Conta pra gente o nosso objetivo de estar aqui juntos. Muito bom. 31º Encontro de Prática. Já tem um caminho aí. E é muito legal trazer esse espaço, porque o pessoal meio que se acostumou a vir, virou um ponto de encontro pra galera se encontrar. E a gente começou essa história, na verdade, em março de 2020, no meio daquela loucura toda. A gente estava até conversando com o Marco um pouco antes aqui de abril, que a gente começou a fazer esses trabalhos com Zoom lá pra 2016, 17. Em 2018 a gente já dava curso de facilitação lá. E aí a gente começou a fazer esses encontros até pra dar um conforto pra galera que estava desesperada, ensinar alguma coisa e sair do zero. E aí a partir de setembro a gente começou a convidar pessoas especiais pra trazer algo. E aí é muito legal, porque aí a cada encontro com um convidado tem esse frisson, né? A gente se encontra com a pessoa, conversa sobre o assunto. Então é um privilégio poder trazer esse pessoal. Então, assim, além da gente aprender junto, tem esse espaço também da gente se reconectar enquanto facilitadores, né? Muitas vezes tem gente que trabalha sozinho, que tem uma coisa mais individual. E aí acaba tendo esse espaço de troca e de aprendizagem. Então, pra isso é que tem esse encontro. Deixa eu colocar aqui no chat pra vocês o que temos hoje. A ideia é a gente ter esse encontro com o Marco pra falar sobre design organizacional. Mas como eu falei, a gente também tá aqui pra se reconectar, né? Então a gente vai primeiro se reconectar e depois o Marco, a gente solta o Marco aqui pra vocês. Você chama ali, Carol, o Impromputo? Tô colocando no chat. Então a gente vai começar com o Impromputo Network, que é uma estrutura libertadora pra quem não conhece. Muitos de vocês conhecem, já fez várias vezes. Que o propósito é compartilhar rapidamente desafios e expectativas e criar novas conexões. E aí as perguntas dessa conversa estão ali no chat. Por que é importante pra você estar aqui hoje? E o que você espera levar desse encontro? E como pode contribuir pra esse grupo? Então a conversa, são quatro minutos de conversa, mais ou menos dois minutos pra cada um, e ela vai girar em torno dessas perguntas. E vamos ter três rodadas. Você vai ter a oportunidade de trocar com três pessoas. Muito bem. Deixa eu só rearrumar aqui. E vamos nós. Quatro minutinhos e a gente se vê aqui. Alguém pareceu meio sério, assim. Não foi, Ornaldo? Acho que... É a tensão da contagem, de voltar. Não é que você é abduzido, assim, do nada. Enfim, a gente vai ter aí mais uma chance, mais uma rodada pra conversar. E aí com outras pessoas. Acho que algumas pessoas caíram agora. Tem gente que cai e volta, cai e volta. Mas, enfim, vamos nós pra mais uma rodada, mais uma conversa. Vamos nós. Voltamos, a Maria Lúcia sempre anotando alguma coisa. A gente estava com coisa mais extra. Então, tudo certo. Eram uns três. Três. Então, não aumentou o tempo. O Leonardo voltou. Agora o Leo mudou de... Eu acho que todo mundo que está aqui, está aqui, né? É isso aí. Última rodada. E nos vemos. E aí? Não brigaram. Não, não. Foi super tranquilo. Hoje é sexta-feira, né? É, sextou. Ó, tudo de volta. Gente, é isso aí. Conectados, então, já aquecidos. Marco, gratidão pelo seu tempo, pela oportunidade. E tá contigo. Muito bem. Eu separei aqui alguns slides para a gente falar. Eu acho que tem algumas premissas importantes e eu vou fazer isso meio que no formato de uma narrativa, né? Talvez pelo menos para duas ou três pessoas. Eu comecei até já a conversar sobre isso na nossa conversa separada agora. Eu queria compartilhar com vocês a tela e aí a gente começa. Então, eu já quero começar falando o que é design organizacional, né? Assim, a gente já mata a charada já de primeiro, né? Eu não gosto muito de ficar criando. Então, eu coloquei aqui. Esse é um conceito colocado pelo J. Walbright, né? Ele diz assim, o design organizacional é um processo deliberado. Acho que é importante isso, né? O conceito de ter uma intencionalidade de configurar ou reconfigurar, né? Então, eu posso fazer um design ou um redesign, né? De estruturas, processos, sistemas de recompensas, práticas e políticas para criar uma organização eficaz, capaz de alcançar os resultados definidos na estratégia dos negócios. E aí tem uma outra coisa muito legal que ele coloca, inclusive, na primeira parte desse livro que eu coloquei aqui do lado, que o design organizacional é muito frequentemente usado e muitas vezes como sinônimo de estrutura organizacional, tá? Então, aqui já um ponto muito importante para vocês. Design organizacional não é só design de estrutura organizacional. Além disso, gente, além disso, é um conceito muito mais amplo do que uma simples reorganização de caixinhas, de organograma. Então, muitas vezes a gente está falando isso. Eu já até encontrei pessoas bem reconhecidas que se referem ao design organizacional como design de estrutura. A estrutura é uma parte, como a gente vê lá em cima, é uma parte, mas processos também é um design organizacional. Sistema de recompensa, competência de pessoas, práticas, políticas, também faz parte do design organizacional. Eu coloquei aí do lado duas referências importantes. Eu acho que a primeira é o livro do Jay Galbraith. Ele, inclusive, tem um modelo muito conhecido, chamado Five Stars, onde ele fala dos cinco elementos do design organizacional. Eu vou mostrar para vocês o meu modelo, que é de seis, mas, enfim, foi muito inspirado nele, né? Não tem diferença, né? É só uma releitura. E essa releitura não está nesse livro meu aí em cima, mas esse livro, ele conta um pouquinho dessa história que eu estava contando lá no grupo, né? Em 2013, eu fui fazer um... Eu sou um consultor, enfim, trabalho há muitos anos na área de consultoria. Tinha feito algumas formações na minha carreira, na minha vida, e em 2012, eu acho que... Não, em 2013, eu resolvi fazer um mestrado. Eu fui fazer um mestrado no Chile, com o Humberto Maturana. A gente juntou um grupo de brasileiros e fomos para lá. Eu tinha conhecido ele aqui no Brasil. Ele tinha feito um workshop e eu me encantei pela pessoa do Humberto Maturana. Não sei o quanto vocês já leram e conheceram ele ou ouviram vídeos dele. Mas ele era uma pessoa, assim, inspiradora, até como pessoa especial. E eu fui fazer esse mestrado lá, né? Foi uma experiência muito rica. E durante o mestrado, principalmente em 2013, não me lembro como surge, cai na minha mão, um PDF, inclusive, do livro do Frederic Lallou, Reinventando as Organizações. O livro não tinha sido ainda traduzido para o português. E eu comecei a ler o livro, e o livro tinha tudo a ver, né? Claro que com o mestrado que a gente estava fazendo. E tinha tudo a ver com o que eu estava pensando em estudar um pouquinho mais para a entrega do projeto de pesquisa desse mestrado. E foi um... Então, foi um grande portal, né? Que abriu de possibilidades. Sabe aquela coisa de que você pensa de um jeito e um dia ouve alguém falar? E aí você fala, puta, era exatamente isso que eu pensava. Então, parte das dificuldades, dos questionamentos das coisas que ele trazia, né? Que o Frederic Lallou trazia. Eu falei, putz, faz todo sentido para mim. Então, essa foi uma grande conexão. A segunda grande conexão, né? Porque esse livro que eu coloquei ali em cima é meu primeiro livro. Eu editei ele em 2017. E ele é o produto dessa minha tese, desse meu posicionamento no mestrado, né? Eu terminei em 2015, mas eu demorei uns dois anos ainda para publicá-lo, né? Na ocasião, em 2013, tem uma outra coincidência, uma sincronicidade. Eu estava fazendo uma formação em design thinking, porque eu estava conduzindo um projeto para uma empresa, a gente estava falando de design, de inovação, desculpe, na liderança para executivos, líderes, gerentes. E a gente queria tratar a inovação com um aspecto um pouquinho mais ferramental e conceitual. E a gente trouxe a abordagem do design thinking. E aí eu achei que fazia sentido eu ir fazer uma formação mesmo. Então, eu entrei na escola lá para fazer a formação. Por sinal, foi uma das escolas mais interessantes que eu fiz na minha vida. Porque eu era, literalmente, um dinossauro, né? Porque eu tinha já 59 anos, né? Ou 58 anos, e a galera que estava do meu lado era tudo jovem, de 20, 30. E tudo com uma cabeça de designer, né? E eu falei, gente, que coisa mais maluca e que coisa mais interessante, né? E aí eu aprendi um pouco o que era o pensamento do design, tá? Então, para começar, aqui está um pouco da história. Eu acho que eu queria trazer para vocês dois conceitos importantes. Eu vou passar rápido, só para a gente dar uma sentada no que a gente está falando de configurar e reconfigurar e um processo deliberado. Guardem essa expressão do J. Galbraith. Eu acho que o primeiro deles é um pouco isso. Isso é uma frase que eu coloquei no meu segundo livro. Não nesse, mas num outro. A ideia do futuro é uma desordem. Então, nós estamos vivendo cada vez mais desordens, né? Cada um de vocês já deve ter percebido isso. Não tem nenhuma novidade aqui, ainda que algumas pessoas acreditem que essa desordem vai passar e tudo vai voltar à ordem anterior. Não vai, gente. O futuro é desordem. Cada vez mais desordem. É claro que a gente vai construir ordens e desordens. E aí eu gosto muito dessa ideia do D-Rock quando ele coloca o modelo caórdico, né? Do caos e da ordem. Como essas duas coisas fazem parte de um todo, né? Então, existe ordem porque existe desordem. É sombra e luz, é dia e noite, é yin e yang, num conceito absolutamente integrado. Então, acho que é ilegal a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente vai construir as organizações, muitas vezes a gente vai na pegada de criar ordem e controle e cria estruturas. A gente traz pessoas, a gente, enfim, cria processos, tecnologias, acreditando que ele vai responder todos os nossos problemas, né? Que estão dentro desse lado aqui da ordem e do controle. Quando, na verdade, a gente vai se afastando ou essa tentativa é quase inócua e muitas vezes ela traz até, eu diria assim, antídotos, né? Para a gente se afastar da complexidade, né? Quando, na verdade, a gente deveria se permitir a viver um pouco dentro da insegurança, dentro dessa questão que a desordem nos causa, né? O segundo elemento que eu queria trazer para vocês é esse, né? Da estrutura dos três horizontes. Também não sei o quanto vocês já dominam ou não, mas eu gosto muito dessa ideia, né? Porque ele está muito atrelado ao anterior e ele começa a dizer para a gente, quando eu li esse material, eu falei, puxa, tem coisas que a gente está vivendo, né? Que é o horizonte 1 que está ali na linha vermelha, que é do nosso sistema atual, mas, gente, ele morreu, né? A gente só esqueceu de enterrar, né? Literalmente. Ou, pelo menos, se não morreu agora, ele vai morrer amanhã e a gente, muitas vezes, dentro da organização, fica tentando segurar, né? A pesquisa que eu fiz lá no mestrado, eu entrevistei executivos, 15 executivos, e Fernanda e Carol, eu me lembro de uma entrevista com uma executiva de respeito e ela falava, Marco, às vezes eu me sinto como um médico de pronto-socorro que tem um paciente na frente que está muito mal, quer dizer, na verdade, ele já morreu e eu estou ali batendo no coração dele e tentando fazer massagem cardíaca. Então, ela dizia assim, às vezes eu me vejo dessa maneira, tentando manter uma política qualquer, um programa qualquer do IRH, mas, de fato, aquilo ali já morreu, né? Mais ou menos assim, a gente fica tentando manter o Ninebox, a gente fica tentando manter uma determinada sistema de avaliação, a gente fica tentando manter o tipo de trabalho presencial, isso, gente, já morreu. Então, eu queria só chamar a atenção para vocês disso, né? Design organizacional é a nossa capacidade, primeiro, de entrar nessa zona azul, que é o dois, que é o que ele chama da cultura de inovação, que é o que a gente pode já começar a construir dentro das nossas organizações e, quiçá, talvez, até mesmo construir novas viabilidades, novos significados, trazer um pouco mais de disrupção para preparar a nossa organização para o futuro. Porque se a gente não fizer isso junto com essa linha vermelha, a gente vai junto à nossa organização. Muitas organizações não vão estar preparadas para o futuro. E aí é onde entra o conceito do design organizacional, né? E aqui, antes, eu queria trazer só um pouquinho de coisas que vocês estão, né? Com cabelos ou carecas, enfim, eu estou careca já, né? De ver nas organizações, né? Falta de colaboração, falta de motivação, esforços infrutíferos, abandono, dificuldade de priorizar, perda de oportunidade, falta de comunicação, silos, né? Nossa, qual é a organização que a gente não vê, silos, feudos, gerando exatamente tudo isso aqui, né? Então, desenhar, né? O design organizacional é resolver essas questões. Como é que a gente consegue com design organizacional resolver problemas de atritos, de gargalos, de frustração, de inércia, de desconexão? E todas essas questões, elas estão relacionadas exatamente... Então, eu avancei no modelo do Five Star e criei o meu modelo chamado de design organizacional by Marco Ornelas, que são de seis elementos, né? Estão todos lá dentro do modelo do Galbrat. Eu não inventei, eu só reacomodei, né? Eu só reacomodei. E aqui eu queria chamar a atenção para vocês de que tudo está conectado, tudo está integrado. Estratégia, cultura... Claro que eu vou mexer na estrutura organizacional, claro que eu mexo na arquitetura organizacional, só que eu preciso mexer ela alinhado com cultura, com estratégia, com sistema de recompensa, com pessoas, com tecnologia. O que eu mais tenho visto hoje, gente, são eventos que a gente faz alterando, às vezes, algum desses subsistemas, mas de forma isolada. Recentemente mesmo, fui convidado por uma empresa para montar um novo desenho organizacional. E aí eu pergunto, bom, você quer só mexer no organograma? Você quer criar uma diretoria? Você quer cortar uma diretoria? Você quer criar uma gerência? Você quer cortar uma gerência? O que você quer fazer? E por que você quer fazer? Qual é o sentido que isso tem? Então, aí, quando você começa a conectar isso com a estratégia, com a cultura, qual é o jeito dessa organização fazer as coisas, aí você começa a dar significado e sentido. Então, design organizacional, para mim, é isso aqui, exatamente isso aqui. Em alguns momentos, a gente precisa, voltando lá nas dores e nos horrores que a gente vê dentro da organização, às vezes é isso, às vezes a gente precisa tornar mais claro a estratégia, para onde nós estamos indo. Que futuro é esse? Que impacto nós vamos ter lá na frente? Será que a gente está pensando se isso vai fazer sentido, se não vai fazer sentido no futuro? Que cultura é essa? Será que essa cultura me permite ir adiante? ou será que ela, como diz, alguns dizem que o Peter Druck falou essa frase, mas enfim, ela vai comer a nossa estratégia no café da manhã, porque eu estou desenhando coisas muito interessantes, mas a minha cultura não vai sustentar isso. Que processos, que tecnologias eu estou utilizando? Então, hoje o que eu tenho mais visto como uma experiência é uma total desconexão. Eu costumo dizer que as nossas organizações, em alguns momentos, elas são muito esquizofrênicas, porque elas estão se movimentando sem nenhuma conexão. Estou trazendo, às vezes, pessoas com perfis diferentes, disruptivos, com expertise muito incríveis, mas o sistema acaba não absorvendo isso, porque a arquitetura, as tecnologias, a cultura não conseguem trazer e acompanhar isso. Então, como é que a gente voltando aqui, como é que a gente consegue fazer com que as nossas organizações sejam mais conectadas, saiam da inércia, no sentido de como elas possam caminhar e construir soluções e avançar sustentáveis. Como é que a gente sai dessa energia de frustração? Quando você pega os relatórios que sinalizam as motivações das pessoas hoje dentro da organização, é um horror. As pessoas hoje estão quase que na inércia ou quase que com baixa satisfação e sentimento de pertencimento. Os gargalos, as dificuldades de processo, os atritos que a gente tem dentro das organizações, sobreposições, ausências, enfim. Então, para mim, o design organizacional é, para mim, a grande ferramenta ou mindset, o modelo ou abordagem para a gente resolver essas questões aqui. Enfim, então é isso que eu queria trazer para vocês. Lembrando que esses quatro elementos mais a estratégia, ela é uma perspectiva para fora, ela é uma perspectiva visível, ela é uma perspectiva que eu toco, que eu mexo, que eu altero, e a cultura é uma perspectiva mais para dentro. Ela diz um pouco de como nós somos. Às vezes, a gente até já usa uma expressão meio de DNA, o que não é correta, mas, enfim, marcando um pouco essa essência da organização ou das pessoas ou daquele grupo funcionando. Enfim, então, design organizacional para mim é isso aqui num sentido bastante ampliado. Não sei se eu estou dentro do tempo. Grita aí, Fernando. Vamos lá, Carolina. A gente vai ter agora um momento que é de gestão, da gente ir nos pequenos grupos e conversar um pouquinho sobre o que a gente ouviu, depois a gente tem mais um pouquinho mais de Marco Ornelas para a gente, depois a gente vai fazer perguntas e respostas para ele. Então, nesse momento, o Fernando colocou para todo mundo, colocou. Então, o que chamou a atenção nisso que ele explicou, esses slides, e quais as perguntas que surgem? Então, oito minutos em pequenos grupos. Vamos nós. Deixa eu só trocar aqui. Pronto. Vamos nós. Vamos nós. Vamos nós. Todos aí, Carol. Beleza. Então, a gente tem mais uma rodada aí de Marco Ornelas para a gente. Escreva no chat agora ideias, comentários ou perguntas que surgiram. Como é que foram essas conversas no pequeno grupo. Então, escreva no chat para a gente. Depois a gente tem mais 15 minutinhos. 10 minutos. Melhor, 10. O Léo está... E tudo se encaminhe bem para o Léo Marques. É bom que ele derre copos aí. Ressignificar... Quebrar paradigmas, copos e panelas. Algo no chat? Olha lá, está chegando. Acho que já tem duas perguntas aí linkando com o próximo passo, né? Uh-huh. Legal. Legal. Aí é contigo, Má. Vamos lá. Pelo menos tem duas aqui, da Paula e da Cid, sobre o RH, né? Acho que... É um desafio, para mim, bastante grande, porque as competências, a especialidade, as formações dos profissionais de RH, que ainda está vigente hoje, ela está muito relacionada às escolas que a gente trilhou, né? Não às escolas do futuro, ou entendimento dessas questões mais sistêmicas. Então, eu sinto, infelizmente, uma dificuldade muito grande da área de recursos humanos de fazer essa mudança de modelo mesmo, essa mudança de paradigma. de fato, sim, eles são protagonistas, deveriam ser mais protagonistas, deveriam ser mais provocadores, e eu vou te dizer que o que eu tenho conseguido perceber de melhor são aqueles que conseguem traduzir as estratégias da companhia e transformar aquilo em processos, em programas e produtos dentro da área. A grande maioria nem consegue fazer essa tradução da estratégia, está fazendo, está fazendo. está montando programa de treinamento, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas não está conectando com as estratégias. Às vezes, os programas são maravilhosos, mas não tem nada a ver com a estratégia. Aí, você tem um pequeno grupo que eu acho que está conseguindo fazer essa tradução, mas eu tenho provocado e eu até vou escrever um pouquinho mais sobre isso agora nos próximos dias. Eu acho que se a gente pensa de forma sistêmica, eu talvez precisasse estar um pouco à frente, eu precisaria ajudar a organização a refletir a estratégia dela versus o ambiente em que a gente está vivendo. Então, essa é uma questão e eu acho que eu não vou conseguir responder tudo, mas eu diria que essa é para mim uma questão forte. Eu acho que a Milu perguntou sobre cultura. A cultura é um jeito de a gente ser, fazer, se organizar, pensar, decidir. deu certo, a gente validou, continuou dando certo e a gente vai cada vez mais tornando aquilo como a gente costuma dizer como um hábito. O Schein diz, eu gosto muito dessa abordagem que ele diz, ele usa essa expressão mesmo, a cultura dá para um grupo ou uma organização, assim como a personalidade dá para um indivíduo. então aqui tem uma reflexão muito importante, assim, que elementos da nossa personalidade nós estamos dispostos a fazer movimentos, não mudanças. Eu não gosto muito da expressão mudar cultura, porque também não falo mudar personalidade, eu falo em uma evolução, eu falo e ajustando, eu sou, por exemplo, eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou uma pessoa mais tímida, eu sou o hino no MBTI, eu não vou ser uma pessoa extrovertida, eu vou fazer um movimento de como eu lido com a minha introversão, a ponto de ela não me trazer nenhum desgaste ou não me trazer infelicidade, mais ou menos isso, e a organização também, vai precisar fazer um movimento de modo que não traga aquelas dores e aqueles horrores que eu mostrei ali na tela. Não existe perfeição, gente, não existe, esse é um outro elemento muito importante, existe alguma coisa que está viva, cheia de contradições, de paradoxos, de ambiguidades, assim como nós, as organizações também o são. Agora, a gente só precisa lidar com essas ambiguidades, essas contradições, se elas têm impacto, se elas estão causando dor, ou se elas estão, ou se não estão causando dor agora, vão trazer dor lá no futuro. eu vejo um pouco dessa forma. Como se começa esse design organizacional? Entendo que envolve, ele começa pelas aquelas dores, para vocês que são consultores, vocês são chamados pelas dores, olha, eu estou com um problema de gargalo aqui nos meus processos, eu estou precisando redesenhar a minha organização, porque não tem claro, eu estou precisando discutir a estratégia, fazer um planejamento estratégico, ele começa pelas dores, e a única coisa que você precisa fazer é conectar as dores, dizer, olha, essa dor, ela não vem só daqui, porque quando eu digo assim, eu tenho um problema de processo, toma um pouco de cuidado, porque é claro que o processo está conectado com a estrutura, que está conectado com as pessoas, que está conectado com a cultura, enfim, então, só expanda um pouco a visão e o diagnóstico pode te permitir isso, seria mais ou menos como se nós fôssemos um doutor, e aí eu vou brincar, a Gabriela chega para mim e fala, estou com um problema aqui, doutor, e aí eu posso só olhar ali, é um problema gástrico, é um problema disso, e não explorar mais, o que mais tem neste conjunto todo, quem está por trás desse problema gastro, porque às vezes eu estou olhando só aquilo ali, me lembro assim, rapidinho, eu me lembro uma vez que eu dei uma torcida no pé caminhando aqui, eu moro perto da Paulista, da Avenida Paulista, caminhando, eu dei um mau jeito ali, com tênis, sabe, enfim, aí eu, enfim, estava doendo, fui a um pronto-socorro, até inclusive aqui perto, que é o Santa Catarina, claro, fui atendido por um ortopedista, beleza, ótimo, e aí ele fez todo, um olhar, tirou chapa, etc, e falou, tranquilo, vai para casa, está em ordem, não precisa, só deixa incomodado, não ande tanto, enfim, e aí ele me deu uma receita, bateu um carinho, estava escrito lá, especialista em pé e tornozelo, falei, puxa, que delícia, eu fui atendido por um especialista em pé e tornozelo, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, será que ele estava olhando quem era a pessoa, quem era que estava junto naquele pé e naquele tornozelo, porque às vezes a gente é tão, tão micro, assim, está tão olhando só a parte que a gente está perdendo a noção do todo, então acho que é isso, a gente tem que olhar as partes e tem que olhar o todo, o Maturana fala um pouco disso, dessa visão, essa é a visão complexa, não é a visão linear, de perto, não é a visão sistêmica, do todo, mas é uma visão que vai olhar as duas partes, eu preciso olhar a floresta, mas eu também preciso olhar as árvores, eu preciso olhar a mata ali, como é que está, como é que as coisas conversam, o que mais? As pessoas só colaboram quando vem sentido e significado, sim, eu acho que esse é um insight, quando as pessoas começam a perceber isso tem a ver com isso, isso tem a ver com isso, e quando você convida, e o design organizacional é muito legal, porque à medida que você vai conversando dentro da organização, você vai dando significado para as pessoas, seja das dores, seja das soluções, então isso é bem legal, eu acho que conecta, a gente até estava falando no nosso intervalo aqui, esses oito minutos, enquanto vocês estavam lá produzindo, a gente estava discutindo justamente isso, que a gente foi se desconectando, o mundo lá atrás, em algum momento, a gente não sabe bem onde foi, mas teve um momento aí que a gente se desconectou, talvez tenha sido lá no tempo de Sócrates, ou no tempo dos sábios, que a gente se desconectou, a gente criou as ciências físicas, hards, matemática, física, etc., e as ciências humanas, e aí a gente começou a trabalhar como se uma coisa não tivesse nenhuma relação com a outra, a gente até estava falando ontem, eu fiz uma live com um amigo que escreveu um livro sobre dogmas organizacionais, e aí ele até brincou que um dogma que está dentro da organização, não filosofa aqui não, não vem filosofar, olha só que interessante, e a filosofia é o pensamento crítico, a filosofia é o questionamento, é a provocação, então olha como a gente, não tem espaço para filosofar, não tem espaço para pensamento crítico, não tem espaço para pergunta, O que mais? Tem mais? Eu não sei se você tem alguns slides que você queira trazer, não? Não, não, não conheço, não. Um tema que está naquelas perguntas, Marco, que a gente chegou a conversar lá atrás, era aquilo que você falou, a gente é chamado por conta das dores, mas como é que abre essa porta para não falar do tornozelo e do pé? e falar talvez do ambiente que a pessoa habita? Sabe, Diego? Como é que abre e amplia essa conversa? Eu acho que são perguntas mesmo, tipo, por que essa dor? Qual é a tua percepção sobre essa dor? Vamos conversar mais com todas as pessoas que estão envolvidas, e qual é a perspectiva que ela tem sobre a mesma dor? Os teus colaboradores estão vendo da mesma maneira? Os teus pares estão vendo da mesma maneira? Como é que o teu líder está vendo essa questão que você está trazendo? É um pouco isso, não é? Eu fiz, por exemplo, esse projeto que eu conduzi de design da estrutura, a discussão era de fazer uma revisão na estrutura, porque há muito tempo não se revisava aquela estrutura, aquela estrutura já vinha com a organização há bastante tempo. Bom, eu vou te dizer, isso já seria um sinal, né? Porque se você tem uma estrutura organizacional que você não mexeu nela nos últimos, sei lá, cinco, seis, sete anos, tem alguma coisa errada, né? Porque nos últimos cinco, seis, sete anos a gente teve muitas transformações, né? Muitas. Pandemia, tecnologias e uma série de questões. Se você não alterou nada substancial naquela estrutura, já tem mesmo uma questão. Então é um pouco isso aí. perguntando, né? Por exemplo, por que nós não mexemos até aqui? Por que a gente quer mexer agora, né? Então é muitos porquês, 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 né? E aí é claro, né? Você vai como se fosse criando mesmo as conexões, as árvores, né? Os fios, né? Eu gosto muito da ideia do complexo de tecido, né? De fios. Eu vou puxando os fios e vou tentando entender, olha, tem isso, tem isso. Então, lá, por exemplo, nessa organização, tinham elementos da cultura, né? Não vou entrar no mérito aqui para não expor a empresa, mas tinha um pouco isso, a cultura da empresa originária, né? Porque essa é uma empresa que nasceu de dentro de uma outra grande, mas que carrega ainda muito da história dessa outra organização. Então, estava presente isso. Estava na cultura, né? Enfim, tinha vários outros elementos. Tinha uma demanda e uma concorrência grande, inclusive, é muito interessante. Eu perguntei lá, quem que são os seus concorrentes hoje? Qual aquele que você acha que seria legal da gente ir e conhecer? E aí ele me fala de uma das empresas. Eu fui, inclusive, em busca dessa organização, conhecei. Nossa, uma empresa é quase um paralelo. Eu estava dentro do Itaú, do Bradesco ou do Santander e a empresa que ele colocava como referência era o Nubank, né? Então, só imagina. Sem entrar no mérito aqui, né? Santander, Itaú e Bradesco e Nubank, né? É claro que você vai encontrar uma mudança radical, né? Então, olha que interessante, né? Uma organização que não altera a sua estrutura, eu diria assim, até certo ponto, uma cultura mais conservadora, mais lenta e, quando olha o modelo desejado, né? E aqui é desejo mesmo, né? No sentido da palavra, no Nubank, né? Assim, fala sério, né? Quase eu disse para ele, fala sério. Tem muita água que vai ter que passar nessa ponte para isso acontecer. E não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. Porque, de novo, a gente volta para um modelo de valores, personalidades, comportamentos, etc. Eu diria até que, se você demitisse todo mundo e mudasse o prédio, talvez ainda algum resquício ficaria ali nas gavetas, né? Assim, enfim, só para chamar atenção. Então, é isso, né? Então, vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando. eu gosto muito, esse é o meu trabalho, que é de conversar. Eu gosto muito dessas conversas, e fazer muitas conversas. É conversa com os executivos, é conversa com a liderança, é conversa com o conselho, é conversa com os sócios, os donos, enfim. Eu fiz recentemente, se vale... Eu tenho um tempo ainda? Tá. Eu fiz um trabalho que, esse pode ser citado, não tem nenhum problema, na Picadilha. A Picadilha, as mulheres aqui devem conhecer, que é uma marca de sapatos femininos, né? Uma empresa no Rio Grande do Sul, uma empresa familiar, na terceira geração. Você imagina, o avô construiu a empresa, depois passou para dois dos filhos, e aí os filhos conduziram mais um pedaço, né? E depois, inclusive, até por uma discussão, divergência entre os dois irmãos, eles resolveram antecipar a terceira geração e passaram para as filhas, né? Duas filhas de um e uma filha do outro. Então, são primas, são três, duas irmãs e uma prima, e as três conduzem a organização. E é muito interessante, não sei se aí tem um viés, né? Assim, da experiência, né? Sei lá, mais feminina. Muito interessante de construir uma organização diferenciada e fazer a passagem para uma organização profissional. A ideia é de toda a família sair, principalmente as três executivas. Então, lá era uma discussão disso, de cultura, quanto a cultura vai ajudar, está ajudando, e pode facilitar essa transição, né? Porque aí eu começo o quê? Trazer executivos do mercado para sentar nas cadeiras, né? Uma das filhas, por exemplo, uma das herdeiras e sócia da empresa, estava com o cacho da empresa, era a CFO, né? Como é que eu tiro alguém dessa cadeira e trago um cara do mercado, né? Aqui tem a ver com confiança, aqui tem a ver com lealdade, né? Fora que isso está dentro de uma cidade chamada Igrejinha, pequena, no interior do Rio Grande do Sul, né? Muita tradição ali, alemã, enfim. Então, todos esses elementos fazem parte dessa construção, né? os donos, os sócios, a família, o desejo das executivas, da presidente e das duas irmãs, a financeira e a de produtos, fazer essa transição. Avançaram bastante, a gente fez todo um mapeamento de cultura, de processos e de pessoas, e de estrutura e de pessoas, né? Então, é isso. Mas ela é uma jornada, né? Porque no meio do caminho muitas outras coisas acontecem. Só para vocês terem uma ideia, no meio do caminho teve uma baita de uma enchente, né? Que vocês acompanharam no Rio Grande do Sul e que isso teve um impacto também muito grande dentro de várias companhias, inclusive a deles. É um pouco isso, é uma jornada, é uma caminhada, porque você sai... Eu costumo dizer, a gente sabe de onde a gente está saindo, a gente tem uma vaga ideia de para onde a gente está indo. Mas essa jornada, ela pode ter muitos... 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 né? Caminhos que vão... vão ser necessários a gente trilhar. Acho que a gente podia ir em duas sábias, em dois quartetos, é para ver, para conversar com outras pessoas, porque a gente tem novos insights, provavelmente, e novas perguntas para você e a gente faz de novo esse bate-bola. Então, sete minutos. Segui aqui na gravação, Marco, uma pergunta que me veio. Quando chegam até você, acho que o pessoal já chega procurando design organizacional, né? Por conta de você ter publicado o livro, você já é uma referência no assunto. Para as pessoas que não são referência no assunto, o pessoal ainda quer resolver o gargalo, né? É. Você tem alguma dica para essa galera que não tem esse respaldo? Como é que eles trariam esse assunto que talvez até seja visto tipo, não é da salsada? Pegando aqui meus colegas consultores, independentes, que recebem essas demandas, que qualquer demanda dessa está conectada com o processo ou deveria estar conectada com o processo de design organizacional, certo? Sim, sim. Qualquer um. Mas na maioria das vezes não está. Qualquer uma dessas dores ela conecta na visão do todo. Como é que é uma forma elegante dessas pessoas se colocarem nesse espaço aí? Em que sentido? Não ficou clara a tua pergunta. Porque quando chega essa demanda para essas pessoas e o que o cliente está pedindo não é um design organizacional, ele quer uma solução, ele quer uma aspirina ali para aquela dor não produzir. Ok, ok. Ele não quer saber se a empresa vai ter que parar de caminhar daquele jeito, né? Cara, eu acho que muitas vezes é trazer a consciência desse processo, não necessariamente não atendê-lo, né? Eu acho que eu até posso fazer uma, trazer para ele uma solução pontual, mas eu preciso dizer para ele, olha, nós estamos fazendo isso aqui de uma maneira pontual. Nós não estamos conectando a outras coisas. Isso pode lá na frente ser só uma medida paliativa. E tudo bem, tá? Tudo bem, porque pode ser que às vezes eu ainda não tenha, vamos dizer, a maturidade de toda a organização, maturidade de parte da organização, recursos, às vezes, para fazer uma investida um pouco mais profunda, enfim, pode ter outros elementos. A alçada mesmo, né? É, pode ter outros elementos, não tem nenhum problema, né? Talvez a minha sugestão seja, é legal que você e quem você estiver se relacionando tenha consciência disso, né? É isso. Às vezes eu vou tomar só uma aspirina e vamos resolver esse problema aqui, né? Passa essa dor. Sai da crise, exatamente. Sai da crise. E depois, lá na frente, a gente reavalia, né? Às vezes, até o sair da crise ajuda a pensar, opa, mas a gente também não quer ter uma próxima crise. Então, vamos, né? Começar a olhar para... Mas, primeiro, eu preciso tirar a dor, né? De alguma forma. Tem isso também. Legal. É, fiquei pensando se eventualmente essas dores são repetitivas, né? Isso. Pode ser crônica, é. Isso, aí é a crônica. Eu só tirei da crise, mas ela vai voltar de novo, que está ali dentro. É, mas ele tirou da crise, agora respira e pensa que você vai fazer diferente, porque você não, né? Se não volta. Se não volta, verdade. eu gosto muito de uma ideia de que a gente precisa ser muito generoso, sabe? Nessa caminhada, né? Não entra nessa vibe de, ah, eu tenho aqui a solução, eu tenho a visão e você que é míope, né? Tudo bem, ele é míope. Eu preciso ser generoso também nesse aspecto, né? Porque aí é uma crença, tá? Eu acho assim, ele está escolhendo o melhor caminho que ele é capaz de escolher. naquele momento. Naquele momento. Ele talvez tenha uma limitação de uma visão e ok, ele foi, ele está escolhendo o melhor naquele momento. Então, me cabe, às vezes, ampliar a visão dele, isso sim. Isso eu acho tão bonito de ter essa generosidade e até um acolhimento, né? E criar esse espaço de olhar e falar, tá bom, em que espaço você está? De onde você está falando? E partir dali, né? Porque senão ele se sente julgado, assim, e aí eu não entro no mais de julgar. Por exemplo, essa última empresa que eu até citei, né? Que foi um design de estrutura. Eu, por exemplo, eu fiz uma proposta para eles de uma estrutura um pouquinho mais disruptiva, mais de vanguarda, assim, e bem, bem, bem leve. E aí, o próprio dono, o dono não, o senhor falou, eu concordo, mas eu acho que eu prefiro que a gente fique nessa circunstância, dessa maneira. Tá bom. Ele sabia, né? Ele tinha a consciência de... Uma escolha consciente, né? Mas foi uma escolha consciente, né? Talvez este seja a linha de base, né? Se a escolha é consciente, não cabe julgar se é certo ou errado, melhor ou pior. É o que consegue se fazer naquele momento, né? Essa crença a gente compartilha, né, Carol? De partir de onde o cliente está, né? Você parte dali. Não tem muito como comparar ou criar uma expectativa de aonde deveria estar, né? Está onde está, né? É o que é. É porque a gente sai de um lugar de... Não tem ideal, né? Tem... Tem um caminho. Tem um caminho e tem um estado de consciência, ou talvez a gente pudesse usar uma outra palavra, um estado de alguma coerência que aquele sistema vai alcançar. que seja uma coerência um pouco menos tóxica, né? Saudável, para que ele continue caminhando. Então, sim, a toxicidade a gente precisa tirar. Mas ela não precisa ser perfeita, né? Então, eu encontro um novo estágio de desenvolvimento que me permite a fazer novas caminhadas. Mas talvez não vai ser nessa tacada só, né? Eu vou precisar de muitas outras. E tudo bem, não tem problema. O que é ruim é quando eu não consigo compreender que eu estou abandonando uma questão que está trazendo desconforto, infelicidade. Aí, sim, é ruim. Mas se eu consigo perceber que a gente avançou, e, de fato, aquela estrutura que o grupo, ali, o diretor, o CEO e os diretores escolheram, era um avanço, sim, eu reconheço que foi um avanço. Talvez menor do que eu acho que eles caberiam, mas, ao mesmo tempo, foi um avanço. É um pouco mais saudável também. Aí, às vezes, eu acho que o consultor tem aquele papel de refletir, trazer a consciência a algo que também não é tão agradável, que nem o Fernando chama de um insultor, não é o consultor, mas que é um papel interessante, porque, às vezes, é uma tomada de consciência que faz com que eles olhem e falem, opa, o que a gente está decidindo aqui? Se decide com mais consciência, independente da decisão, é um caminho, né? É, isso é verdade. A gente tem isso em que, em algum momento, dá uma provocada, né? É, acho que... Provocações amorosas. Verdade. Muito bom. de volta. Quer fazer no verbal agora, Carol? Pode ser, mas se alguém quiser também escrever no chat para objetivar a pergunta, também está aberta, mas também, se você quiser fazer a pergunta de forma verbal também, fique à vontade. Agora é a hora. Quais perguntas surgem? Ou insights. Comentários, insights, ideias. Um de cada vez, por favor, para não dar confusão aqui. É, a gente, nós no grupo, ficamos comentando sobre o que o Marco trouxe no sentido das conversas, né? E o quanto no ambiente organizacional, às vezes, a gente não percebe esse tempo e esse espaço, né? Como colocar isso nas agendas, porque está todo mundo muito preso à aquelas agendas de, até, eu gostei muito do que o Aragão trouxe, há uma hora, uma hora e meia, e aí, muito pautados em temas muito concretos. E quando a gente coloca, às vezes, no meu caso, algumas pessoas para outros tipos de conversa, para falar sobre as relações, o que está acontecendo, o quanto é produtivo, eles gostam, eles querem, mas o quanto, muitas vezes, a gente não tem esse espaço e algumas pessoas até se sentem fazendo errado, perdendo tempo, né? Como promover isso de uma forma que seja fluido, natural, né? Que seja cultural. Acho que esse é um ponto que ficou para mim. Fabiana, até usando o próprio conceito que o Edgar Schein fala de cultura, ele diz, o termo é bem legal, ele diz assim, cultura é um jeito que um grupo escolhe e inventa, cria, né? Eu acho que é legal a gente propor que os grupos inventem e criem outras formas também de fazer a mesma coisa. Eu, por exemplo, gosto muito assim, ah, terminamos uma reunião, beleza, ótimo, terminamos a reunião. Vamos, cinco minutos, vamos falar como é que a gente se sentiu nessa reunião? Vamos falar o que a gente poderia fazer na próxima reunião? E aí a gente cria um pouco desse movimento de a gente pode ir fazendo transformações, fazendo movimento mesmo, senão a gente fica estático, senão a gente fica parado, a gente precisa fazer movimento. Então a gente precisa ir criando esses movimentos nesse dia a dia, Fabiana. Como foi a reunião hoje? Eu poderia até perguntar para vocês, como foi fazer essas duas rodadas de conversa e reflexão sobre o tema? Ah, como é que vocês se sentiram? Legal, ótimo, dá para a gente repetir isso? Porque isso foi legal, eu posso repetir isso, não foi legal, elimina, né? Nesse movimento mesmo de ir construindo novas formas de fazer. Então, nas experiências que eu tive, vamos dizer, vamos dizer, mais de resultado, mais positivas, foi construindo essas conversas em todo momento, todo momento, todo momento. Usando de, nem sabia, mas usando de algumas dessas estruturas libertadoras. Enfim, eu acho fantástico que essas estruturas, elas fazem exatamente isso, elas libertam, elas possibilitam as pessoas conversarem, debaterem, falarem das divergências, falarem das dificuldades, enfim, qualquer perspectiva. Então, acho que eles são muito enriquecedores. Para mim, um trabalho de design organizacional é um trabalho de conversa, de construir relações, porque eu também estou construindo essas relações. Eu não faço sozinho, eu gosto de fazer com todo mundo envolvido no processo, por exemplo, vamos construir uma estrutura? Sim, não sou eu que vou construir uma estrutura, vamos construir isso juntos. Vamos discutir cultura? Vamos. Como nós fazemos essa discussão? Eu acho que é um aprendizado. Claro que não acho que todas as organizações estão prontas para isso. A gente até estava conversando um pouquinho no intervalo, esse nosso intervalo. Então, acho que tem uma generosidade que nós, consultores, precisamos ter, primeiro, para não entrar julgando e, segundo, para compreender que este é o momento daquela organização ou daquele grupo. E aí tem um limite, aquele grupo tem. Eu gosto muito, aí é bem uma crença minha, gente, que é a gente vai até onde todos os nossos recursos me permite. Só que talvez eu não tenha todos os recursos. Então, para o outro pode parecer que eu sou míope ou que eu sou um idiota ou que eu sou conservador, enfim, pode dar qualquer título. Eu vou te dizer, ele foi até onde o limite dele do conjunto de conhecimentos, repertório, entendimento, permitiu. E aí cabe, sim, a gente ir ampliando esse modelo. Quem mais? Eu tenho, Marco. Ah, desculpa. Pode falar, Paula. tem uma discussão muito grande agora sobre voltar ao presencial, manter o híbrido, o híbrido, o home office. Como que você pensa, assim, de criar essa conexão, principalmente, e criar esse espaço de perguntas, de crítica, com essa, toda essa, vamos dizer, confusão, né? eu estou no home office, eu estou no híbrido, e aí tem uma discussão que não tem cultura se não tiver todo mundo presente. Como você percebe isso? Eu acho que isso são alguns dogmas e crenças que a gente, crenças limitantes, inclusive. Então, dizer que se a gente não está presencial, a gente não se conecta, para mim, é crença limitante. Não faz sentido, não. Eu acho que a gente pode se conectar sim e ter boas conexões mesmo no ambiente virtual. Então, para mim, isso é uma crença limitante. Acho que a gente consegue fazer muita, mas muita coisa com os recursos da tecnologia. Então, isso, para mim, é uma crença limitante. Eu acho que tem uma outra questão, que foi a primeira slide que eu mostrei para vocês. O futuro é desordem. Então, eu sinto um pouco a tua fala, a tua pergunta, ou um questionamento que você trai, que era quase assim, pô, a gente está vivendo uma desordem. Qual é a próxima ordem? Não tem ordem, Paula. Eu acho que talvez até sem... Vai ter mais desordem. E a gente vai precisar aprender a lidar com a desordem. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem que, às vezes, eu estou no meio da conversa e a tecnologia vai impedir. Ou o som vai ficar ruim, ou eu vou cair, ou vai faltar luz. Isso é parte de toda essa história que a gente está vivendo e o futuro que a gente vai viver. Então, para mim, é um pouco isso. E acho que tem uma outra questão, aí ela é mais sutil. A gente foi construindo naquela ordem dessa revolução, desse modo de pensar, a gente criou muitas fronteiras e muitos limites que a gente precisa abrir mão. Não existe mais. Acho que não é... Eu acho que até nem é mais home ou não. Não é só trabalhar em casa ou trabalhar dentro da empresa. Talvez a gente precise mesmo pensar. já existe organizações que não têm um espaço físico único. Hoje ela se encontra num lugar, amanhã ela se encontra num outro lugar. Vamos brincar. É anywhere office, não mais home office. Até porque, em alguns momentos, eu tenho percebido que esse home office, curioso, é segunda e sexta, porque esse home office está me parecendo outra coisa. Está me parecendo mais um day off do que um home office. Eu estou usando para pagar as contas, para ir no supermercado, para ir no shopping center. Isso não é home office. Isso pode ser até legal. Aí é uma outra coisa. Jornada de quatro dias ou é jornada de três dias. Para mim, home office, eu estou em casa, estou trabalhando. Há pouco mesmo, eu estava conversando, de tarde, eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga, ela está em Belo Horizonte, a gente estava conversando e aí a filha entrou na sala e ela começou a conversar com a filha. E aí a filha continuou lá, mas a filha continuou falando. Até estava me atrapalhando um pouco, mas era isso, era eu, ela e a filha que estava conversando ali do lado. Enfim, assim como se tivesse um barulho do ar-condicionado ou se tivesse o gato passando na frente da tela, vocês já viram isso. Enfim, acho que é um pouco isso tudo meio confuso, que quebrou um pouco essas fronteiras. Eu acho que essa, isso foi muito legal, muito legal. A gente aprendeu a lidar com todas essas fronteiras que estavam antes presentes. Eu tenho um amigo que diz que a fronteira entre aprender, trabalhar e viver, que foram três grandes fronteiras, foram derrubadas com a pandemia. então a gente hoje, aqui eu aprendo, eu trabalho e eu me relaciono. É o mesmo, quase é o mesmo, quase não, às vezes eu te diria que é o mesmo dress code. A gente quebrou isso. Lá atrás, eu sou da geração que tinha uma roupa para trabalhar, tinha uma roupa para ir para a balada. e você hoje vai perceber que muitas vezes eu estou com a roupa da balada dentro da empresa. E tudo bem, é isso mesmo. Então a gente precisa ir jogando alguns desses dogmas porque está dentro daquele H1 lá. Já morreu, já deletou e a gente está querendo manter. Então esses executivos, essas empresas que estão nessa vibe de não, tem que ser presencial, todo mundo aqui presente. Gente, acho que não faz sentido e não faz nem sentido para o planeta, hein, gente? Não faz nem sentido para o planeta. Não é verdade. Há uma semana atrás, duas atrás, a gente teve a Bienal do Livro aqui em São Paulo e foi justamente na semana em que São Paulo tinha o ar mais poluído do planeta. E na sexta-feira, gente, teve um um caos do trânsito, principalmente quem queria chegar na Bienal. Gente, que loucura é essa? Quer dizer, no momento em que nós precisamos de você não botar o carro na rua porque a gente não consegue respirar, nós estamos botando o carro na rua e fazendo. Então, a gente precisa, enquanto pessoa física, enquanto organizações, pensar nisso. A tal da coerência. tal da coerência. Cid, você ia falar uma hora? Não sei se dá tempo. Um minutinho aqui, mas acho que sim. Ah, eu acho que só para... Nem vou falar, mas eu gostei que você falou da questão das crenças. Eu acho também trabalhar com design organizacional é a gente saber que a gente está lidando com o campo ali não só visível, mas muito invisível, tanto na organização como nós, consultores. Até as propostas de intervenção vão estar basados muito no nosso modelo de inferências também. Então, reconhecer isso é importante para tirar o peso e saber, como você falou, vou até onde eu posso ou até onde esse sistema me permite também, porque tem uma limitação de fato. Tudo a ver. Mesmo quando a gente está falando de processos, tecnologias, a gente está falando de crenças. Estamos chegando na nossa hora, gente. Vou colocar ali no chat só um breve comentário do que é que fica de valioso. Até para o Ornelas saber também, né? Ficamos aqui uma hora e meia juntos batendo bola e o que fica de valioso. É, acho que também teve aquela... Alguém falou do check-out, check-in check-out, como é importante. Então, vamos para o check-out. É, foi o Aragão, né? É, foi o Aragão. Muito bom. Escuta e diálogo, movimentos sutis, trocas enriquecedoras, novas informações, pessoas maravilhosas, abraços virtuais de gratidão. Legal, Aragão, a importância da intencionalidade. E a numerologia, porque o chat já deu lá, meu. Então, isso aqui, já fiz a minha numerologia no chat. Ficou um bônus, ficou um bônus. Esse é o bônus do happy hour, né? Porque sexta-feira, tarde e tal. O Aragão é o primeiro, é o primeiro evento, Aragão? Venha mais, Aragão, venha mais. Tempos mais. Voltarei, com certeza. É, legal. Legal, gente. Para quem veio a primeira vez, super bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Para os habituês, um beijo, que vocês já são de casa. Marco, obrigadíssimo aí pelo seu tempo, pela sua sabedoria. possamos trocar mais em breve. Com certeza. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Sexto. Tchau, gente. Enchei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.